Meu nome é André Isaura, exerço a função de assistente de futebol, também é conhecido popularmente como bandeirinha. Eu gosto do futebol porque o futebol é imprevisível, nós vamos trabalhar e a gente nunca sabe o que vai acontecer, é sempre uma caixinha de surpresa. O esporte entrou na minha vida através do meu esposo, o meu esposo fez o curso de arbitragem, comecei a acompanhar ele nos jogos dele, comecei a conhecer o pessoal da arbitragem e aí ele me incentivou para que eu fizesse o curso. Hoje eu me encontro bem satisfeita com tudo que vem acontecendo, já cheguei no quadro da CBF, já atuei numa série A de brasileiro. A palavra torcida vem de quando as mulheres da alta sociedade iam aos estádios com todos aqueles trajes que as mulheres usavam no início do século, mulheres da alta sociedade, e elas iam inclusive com luvas que elas tiravam durante o jogo e enquanto elas viam seus maridos, namorados, pretendentes, quem quer que fosse jogando e ficavam nervosas, elas torciam as luvas, e aí um cronista referindo-se a essas mulheres falou as torcedoras, e aí ficou então as torcedoras que na verdade é quem torce, de torcer mesmo. Eu vou mostrar para vocês como seriam alguns movimentos do assistente de futebol. O impedimento longo, que normalmente acontece na lateral oposta do assistente, o impedimento médio, que normalmente acontece no meio do campo, e o impedimento curto, que normalmente acontece próximo ao assistente. A mulher hoje em dia eu acho que tem bem mais espaço no futebol, porque nós já mostramos que somos capazes, então a mulher hoje eu acho que ganhou um espaço e provou que ela tem condições de ficar. E aí